Quando sobrar arroz na casa de vocês, faz arroz de cenoura, gente. Eu já separei aqui o meu, sobrou um monte da janta e eu já coloquei aqui numa panela. Um pouquinho de banha, bem pouquinho. Metade de uma cebola branca cortada. Aí já separei uma cenoura cozida, que sobrou também da salada de ontem. Arroz pousado também, que sobrou da janta. E tempeninho verde, eu vou fazer um arroz de cenoura. Vocês vão ver que delícia que é. Vou ensinar vocês passo a passo como que é. É muito gostoso. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar todas as sobras de alimento, porque hoje em dia tá tudo muito caro, né? Não dá pra perder não. Então, vamos fazer um arroz de cenoura? Vamos fazer o arroz de cenoura. Aqui, gente, ó, eu já durei a cebola, bem douradinha. Agora eu vou jogar a cenoura, olha. A cenoura eu vou ponhar na panela. Aí dá uma mexida. Bem facinho, olha. Agora o arroz sobrado. Eu vou colocar só a quantia do almoço meu e da mãe. Aqui sobrou bastante arroz que tá pagando. Olha que lindo que tá ficando. Já já eu mostro. O feijão já tá cozinhando aqui, ó. Agora pra ficar mais saboroso, vamos cortar o teperinho verde. Bem pequenininho, tá, gente? Quanto mais pequenininho o teperinho, você ficar mais bonito que o seu arroz. Olha só. Aproveitamento de alimento, vocês estão vendo, né? Gente, desculpa por esse clarão que tá aí, gente. É a minha janela, gente. Eu tenho que comprar uma cortina pra ponhar aí. Olha, gente, que lindo que o meu arroz. Olha só. Olha só. Então é isso, gente. A gente ficou com a minha churra que deve dar. Fica pra jantar também. E vou botar pra vocês. Agora desligando o fogo. Tá? Vamos olhar como é que ficou, gente? Como é que ficou? Esse arroz ficou saboroso, hein? Vocês podem fazer aí na casa de vocês, gente. Como que fica gostoso. Arroz de cenoura. Aproveitando que sobrou da geladeira, né? Pra não haver desperdício. Aí meu feijão já tá ali cozinhando também. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.